Olá para você que está ligado no Viagem Regional, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você vê no seu vídeo o navio motor Elizabeth IV, que neste exato momento está saindo do Porto de Manicoré, se preparando para iniciar mais uma viagem com destino a Manaus, capital do Amazonas. Então, o canal está sl producido de Nova Iorque, que é uma viagem com luz do Porto de Manicoré, quando você sai do corpo de Nova Iorque, para você GWD, que é uma viagem com destino a Manaus Őqueira, os Hydeiros e tal de Vamos lá. Potência do motor Yamaha 829 HP. E vai aparecer também no seu vídeo o barco motor Eveli. Que também está iniciando a sua viagem. E vai aparecer o barco motor. 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 A saída do navio motor Elizabeth IV. Que segue viagem para a capital amazonense. Se você quiser assistir mais vídeos é só acessar o www.youtube.com.br E assista mais vídeos aqui no nosso canal. E não deixe de visitar as nossas redes sociais. Tanto no Facebook, tanto no Facebook, quanto também no Instagram, arroba viagem regional. Encerramos aqui com imagens daqui do Porto Guimane Coré. Agradecendo muito a você que assistiu este vídeo e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí